O que é que foi melhor ou não? O homem... O senhor está... O senhor está... Roubando 2020 ou não? Olha... Podia ser melhor... Eu sei... E 2020 como é que vai ser? Pode ser melhor? Olha... Se fosse melhor era bom... Sim... O que é que foi mal para si em 2020? Pronto... Podia haver coisas melhores... Podia haver touradas... Isso... Diz muita falta à nossa terra... Que é a coisa mais rica da nossa terra... As festas... Mas enfim... Neste tempo de pandemia inventou-se alguma bebida nova... Ou é as mesmas bebidas... As bebidas é as mesmas... Érico... Isto é que é mal... A gente... Precisa mais... É saúde... É verdade... Que vai faltando em muitos e muitos anos... Não... Mas vai vir mandar um contator de saúde para aí... Pronto... Mas... Os anos vão passando... A saúde vai faltando... É verdade... Vai faltando a saúde e a força... E a força e tudo... É verdade... Sim senhor... Mas nem que do possível o senhor tem escapado... Então... Graças a Deus... Sim senhor... Não... Não tem dom... Feliz... Está bom... São muitas coisas... Na... Na nossa ilha... Que é maravilhoso para a nossa ilha... Mas pronto... Quando chegasse uma vez levar uma... Injeção... O senhor vai levá-la ou não? Não... Injeção na quai... Na gostaria... E fui por uma caixa de cerveja... Não já... Com... Não emjeção... e dizer que preferimos por senhor que uma injeção não, não, nem por senhor nem injeção, não caiu nada disso e vão umas cervejinhas a cervejinha mata-se a poria toda por aí ah, não há vírus que chegue não, que há nada o mal entra, ele afoga-se logo sou o mesmo aqui da Fonte Bastardo? sou da vida de São Sebastião é lá, somos vizinhos é o mesmo que sei da Fonte Bastardo os chutes e contrapés é que dizem é mesmo aqui, ou não como é que o senhor se chama? um grande abraço para si e tudo bom em 2021, está bem meu homem? e para todo o mundo e muito obrigado pela sua disponibilidade está ok, obrigado ao senhor é homem, 2020 como é? é pá, 2020, o que eu vou dizer é uma crise que a gente tem todos, não é? condicionam muitas coisas é é a tropa manda desenrascada exato, exato o que é que eles acondicionam? não foi muita coisa a nossa economia pelo menos as nossas touradas as nossas festas isso é um problema grande por exemplo isso é um funcionário das recuidas de touros ah ok só desejo que os ganadeiros de touros devem estar a passar uma crise grande muito grande mesmo então desejo eles por mais fraquinho ou tão maior que as coisas se compõem e que eu acho que o governo até havia de ajudar alguma coisa que era uma coisa que era preciso porque sem as nossas touradas nossa ilha não há nada são milhões não quero dizer milhões mas milhares desde que se gasta toda a gente da nossa ilha é tanto um tanto que seja assim uma freguesia bota-se umas colinas novas compra-se umas caras compra-se uns sapatos novos é mais umas alacatras é mais umas mas sei lá o que for portanto é tudo tudo se compra qual é a sua opinião o senhor acha que agora com esta vacina isto pode haver algum desanoveio é pá eu espero bem que sim agora é que tem como uma coisa que a gente está a reparar que nem sequer há gripe estando é verdade não é sequer há gripe estando porquê? porque a gente está a usar a nossa máscara todos usam a máscara e não tem agora porque não é porque estou na rua exatamente e portanto isso é uma coisa que não há gripe portanto eu acho que esta vacina vai ser muito boa eu acho que isto seja mais rápido para que a gente a nossa ida volte aquilo que era é muito complicado hábitos de higiene que nós adquirimos que na sua opinião era de se manter exatamente exatamente pronto vinha-me um coadinho a descuidar não é certos hábitos isso eu acho que as coisas vão espero bem que que a gente tenha todos para onde estou convencido se houver os bolos que há todos pronto isso é o número 1 que eu penso grande mestre o senhor o seu nome é? é o sr. Matelos denis eu que tenho uma tortura na praia também que tem a minha tortura lá na praia mas a gente ouvia fazer uma quierezñita essa tortura é tem lá drago todos pref tends 100 e 1987 se eu não vou errado e o sr. Matelos envia-me uma mensagem no facebook não é preciso mensagem Ah pronto, eu vou tomar nota do seu computador, eu tenho lá desde o ferro dos Corovelos. Ok, eipá, bem antigo. Dos Corovelos, é 1900 e, epá, eu não estou bem certo agora. Mas é 1900, é 1900, é verdade. 1900 e tal, dos Corovelos, depois aqui passou para os Ticão, pronto, e foi assim. É um homem mesmo da festa brava. Da festa brava, é sim senhor, com muito orgulho. Um grande abraço, força. E só o desejo, e para não me esquecer, novamente digo assim, que os ganaderes tentem na segunda hora e que o Governo devia lhe ajudar ali. 2021 setoradas vai ser muito mal, não é? Sim, se não setoradas, epá, eu espero que o Governo que ajude essa gente toda, que eles precisem também. Um grande abraço Mateus, obrigado. É, obrigado. Tchau, tchau.